Quer estar próximo de Deus? Você deseja a bênção do Senhor na sua vida? Então, não difame o seu próximo. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos vocês. Curtam, comentam e se inscrevam. Vamos lá, Salmo capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele responde, aquele que vive com integridade, que pratica a justiça, fala a verdade de coração, que não difama com a língua, ou seja, não mente em relação ao próximo. Nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Difamar, caluniar, mentir contra o próximo. Olha, gente, eu vou começar falando de mim, dando o meu exemplo. Eu estou sendo processado, processado por falar a verdade, por falar que o homossexualismo é pecado. Ou seja, isso para um pastor é uma glória. Ser perseguido, Jesus disse, Ai de vós, se todos vos aplaudirem, porque assim procederam com os falsos profetas. Quem é de Deus vai ser perseguido, Jesus disse isso. Então, é uma glória, é uma honra para um pastor ser processado por pregar a verdade. Mas, sabe como eu fiquei sabendo que eu estava sendo processado? Porque me mandaram o que um pastor fez. Um pastor aí, diz que é pastor, diz que é crente. Ele fez o seguinte, perguntaram a ele, O que você acha do pastor Rodrigo Mocelinho? E aí ele respondeu assim, Olha, eu não o conheço, eu só o conheço pelos processos da Jus Brasil. A Jus Brasil é um site, você entra lá e você pode saber os processos das pessoas. Ok. Veja bem, ele só soltou isso. Ele não explicou o que ele quis dizer. Deixou no ar. Sabe? Eu entrei até em contato com ele. Falei, e aí? O que você quis dizer com isso? Ele não respondeu? Mas é óbvio que a ideia aqui é a seguinte, deixa no ar, né? Vai que algumas pessoas pensem que é o quê? Ficou de roubo, sei lá o quê, injustiça. Deixe, deixe. Nem se importou. Nem se importou. Tanto é que ele sabe que é errado, que eu mandei mensagem para ele, viu a mensagem, mas não respondeu. Então, está vendo? Uma maneira de difamar as pessoas. Deixe que os outros pensem que ele, sei lá o quê, que tipo de processo que é, né? E o interessante é o seguinte, no caso desse pastor, ele disse que não me conhece. Não me conhece, mas ficou tão interessado em mim para colocar o meu nome lá, porque você tem que escrever o meu nome lá, Rodrigo Mocellin, para saber se eu estou sendo processado, se tem processo contra mim ou não. E no site desse homem, eu entro no site dele, na página dele, tem lá uma briga entre quatro homens, e eu estou lá no meio. Ele colocou Rodrigo Mocellin, os calvinistas que se entendam. Primeiro que dois pastores estavam tendo uma divergência, o que acontece. Paulo teve divergência na Bíblia, com Pedro. Dois tiveram divergência. Eu não tenho nada a ver com o negócio, mas fez questão de me colocar lá. E falando, os calvinistas que se entendam. Ou seja, nossa, para quem não me conhece, sabe até que eu sou calvinista. Puxa vida. Mas está vendo? Difamar. Difamação. As pessoas não temem difamar o próximo, sabe? Às vezes dá uma de João sem braço, dizem, não, não falei nada, não. Não falou, mas deixou no ar. Quantas vezes nós podemos fazer isso, né? Eu estou citando aqui esse pastor, uma coisa abominável, né? Um cara que é pastor, faz um negócio desse. Mas eu estou pensando em mim, estou pensando em você. Porque tem até dúvida se uma pessoa dessa é crente, né? Mas qualquer um de nós podemos fazer isso também. Qualquer um de nós. Estamos sujeitos a fazer absurdo, sabe? A difamar os outros de uma maneira assim meio discretinha. Que nem aqui o pastor fez. Não de maneira explícita. Mas assim, sabe? Quantas vezes nós podemos fazer isso? A ideia de diminuir as pessoas. Por exemplo, quando você reproduz, sem nem conferir, alguém vem e fala um negócio, você vai e reproduz. Você ouviu uma notícia na internet, você já compartilha. Por que você faz isso? É o desejo, sabe? De diminuir os outros. Para que você se sinta melhor. Isso é maligno. É por isso que as pessoas gostam tanto de difamar, de diminuir as pessoas. Para que elas se sintam maiores. Sabe outro tipo de difamação muito comum? Contra pastor. Pessoas fazem difamação contra pastor. Por quê? Pastor vai e prega contra o pecado. E aí a pessoa não quer se arrepender. E o que ela faz então? Para se safar, ela difama o outro. Sabe, difama o pastor, fala um monte de mentira. Gente, quantidade de coisas que já falaram mentiras sobre mim, assim, absurdos. E qualquer pastor aí honesto, decente, sofre em relação a isso. Então, por que as pessoas difamam? Primeiro, diminuindo os outros, elas acham que elas ficam maiores. Segundo, para esconder o seu pecado, elas colocam o pecado na vida dos outros. Então, é uma coisa que todos nós podemos fazer. Sem exceção. Lembra da mulher de Potifar? Ela fez isso. Ela queria dormir com José. Mas, José não quis. E o que ela fez? Culpou José. Para se safar. Então, as pessoas fazem isso. Fazem isso principalmente para a igreja. Ah, não vou mais na igreja. Por quê? Porque eu sou um sem vergonha. É o caso de muita gente. Eu sei. Há pessoas que saem de igreja porque a igreja está errada. O pastor é pilantra. Mas, muitas pessoas saem de uma igreja porque são pilantras, estão doidinhas para ir para o pecado. E elas falam isso. Olha, você quer saber? Eu cansei de fazer as coisas certinho. E agora eu quero dar um perdido. E é isso. Eu sou uma picareta. Não, não, não. É porque a igreja não tem amor. Uma vez o pastor se esqueceu de me ligar. E por aí vai. Difamação. Difamação. Falar mal do outro para se safar. Veja bem. Quem vai estar com Deus? Quem vai estar lá no monte? De Deus. Aquele que não difama o próximo. Por quê? Ora, gente, você pega a sua língua e usa a sua língua para falar o mal, para fazer o mal. Aqui está dizendo aquele que fala a verdade. Aí você vai lá e ora sinceramente. Senhor, me abençoa. Oh, Senhor. Aí Deus olha para você e fala, mentiroso. Como é que você quer? Está dizendo que é sincero aí na sua oração? Mente, você difama o próximo. Então, o que a gente precisa é vigiar a nossa língua. Tiago fala o perigo que é a língua. Navios são controlados por um leme. Mas a língua desse tamanhinho os homens não conseguem controlar. Quantas vezes nós não tememos difamar o próximo? Sabe, diminuir o próximo. Como eu disse aqui, acho que eu disse aqui recentemente, às vezes nem a verdade você deve dizer. Acho que eu falei ontem sobre isso. Você está lá, encontrou uma pessoa e a pessoa está feia. Tá, e daí? Por que falar isso? Isso aí é uma verdade. Mas precisa. Chega lá e fala para a sua mãe. Nossa, mãe, eu vi a fulana. Ela está gorda. Está demais. E tá, o que isso contribui? Como eu expliquei ontem. Uma coisa é assim, você encontra uma pessoa, você vê quão perdida ela está e fala para o seu filho, toma cuidado, fica longe. Porque é uma má companhia. Isso é amor. Agora, tá, está gorda. E daí? O que significa isso? Isso aqui não é nem difamar, eu sei. É falar a verdade. Você está falando uma verdade. Você não está mentindo. Mas é pecado também. Por que você faz isso? Então, quantas vezes nós fazemos isso? Temos prazer em diminuir os outros com a nossa língua. Isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso. Depois você vai usar essa língua para pedir algo a Deus e Deus não vai ouvir, não. Deus não vai ouvir. Vigie sua língua. Você quer ser abençoado? Você quer mesmo ter um dia abençoado? Não esquece esses pilantras desses pastores aí. Vigie sua língua. Ore a Deus. Pense nisso. Medite nisso hoje. Medite nisso. Quantas vezes nós falamos mal do outro sem... Sabe? Por nada. Por nada, gente. Simplesmente pelo desejo de diminuir os outros. A internet é uma prova disso, né? Como que as pessoas mentem, falam mal, não... Sabe? Elas não... No caso, por exemplo, aí do mendigo, né? Que a mulher teve relação com o mendigo. As pessoas não temem. Zombar. Imagina se fosse com você. Pelo amor de Deus. Um filho seu passando por isso. Você imagina o sofrimento? Mas as pessoas usam a língua no Twitter. Usam a língua no Facebook, no Instagram, para fazer piadinha, fazer meme. Depois você pega essa língua e usa para fazer uma oração a Deus e você não sabe por que Deus não está te ouvindo. Ah, eu não sei. Deus nunca me ouviu. Deus nunca me ouviu. Eu pego a minha língua aqui. Estou cansado de usá-la para fazer uma oração e Deus não me ouve. É porque você está cansado de usar a sua língua para falar mal. Fazer o mal. Por isso Deus não te ouve. Pare com isso. Em nome de Jesus. Arrependa-se. Ore a Deus. Vigie. Vigie. Faça o exercício nessa semana. Faça. Veja como você usa a sua língua. Fale a verdade. Fale a verdade. Tem um pastor pilantra lá? Você tem certeza absoluta? Ó, eu vi. Ou ele falou isso, isso é heresia. Fiquem longe disso. Isso é bênção. Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Mas você não sabe das coisas, não fala nada. Eu lembro de uma vez, uma pessoa veio falar para mim assim, ó, o pastor fulano de tal, ele estava não sei na onde, fazendo coisa errada. É? Quem viu? Você viu? Não, não vi. Quem que viu? Ah, a dona do bar. Falei, pô, você prefere ouvir uma mulher dona do bar do que acreditar num pastor? Falei, não, não, não. Olha, não conta isso para ninguém, você não tem certeza. Então, na dúvida, você vai contando. E se for mentira? Você não tem temor de Deus? Para com isso. Uma outra vez, também, uma pessoa ficou muito chateada que o pastor tinha ido viajar para os Estados Unidos. É, meu Deus do céu, onde você viu isso? Aí eu falei, você sabe? Ele é desonesto. Você conhece a vida dele, financeiramente falando? Você não sabe? Na minha igreja, por exemplo, todo mundo sabe. Aqui é aberto para todo mundo. Na verdade, eu nem estou recebendo salário da igreja. A igreja só está pagando para mim a minha despesa de moradia, de aluguel. O meu aluguel é R$ 1.700. Nada. Então, essas ofertas que as pessoas enviam aqui, eu não recebo nada, nada, nenhum real. Enfim, então eu falei para ele, olha, na minha igreja é assim. Na minha igreja, tudo é aberto. As pessoas sabem o quanto o pastor ganha, o que recebe, tudo o que ganha. E na sua, como é que é? Não, não é. Então, vai lá e pergunta. Agora, não sai abrindo a boca aí falando um monte de besteira. Você nem sabe. Você nem sabe a vida do pastor. Você nem sabe se foi o pai dele, se ele tem um outro negócio. Aí você, é o prazer, sabe, de diminuir os outros. Isso também tem a ver com a inveja. A inveja leva-nos, sabe, a diminuir os outros, usar a nossa língua para fazer o que é mal. Isso é demoníaco. Isso não é de Deus. Pare com isso em nome de Jesus. Pare com isso. E aí, então, quando você usar a sua língua para ouvir, para buscar a Deus, para pedir a Deus, Deus vai ouvir você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Quantas vezes nós usamos a nossa língua para o mal e nem percebemos. ó Deus, nós usamos a nossa língua para diminuir os outros por arrogância. Senhor, nós usamos a nossa língua para difamar os outros por inveja. Ó Deus da glória, tem misericórdia de nós quando fazemos isso. Perdoa-nos, ó Pai, todas as vezes que fizemos isso e nos ajude a não mais fazer o mal ao nosso próximo. Que os nossos lábios sejam para glorificar o teu nome, sejam para falar a verdade. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e leva-nos a um arrependimento genuíno em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Capacite-nos, ó Pai, a enfrentarmos mais um dia. Ajude-nos, ó Deus, diante de todos os desafios da existência. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa casa, abençoa cada uma das pessoas, Pai, que estão me ouvindo agora, neste exato instante. Concede a eles paz, força para enfrentar mais um dia em nome de Jesus. Amém? Que Deus guarde você, sabe onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa. Que Deus te dê ânimo e força para trabalhar. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã.